Direito em Debate, oferecimento OABRJ, CAARG. Boa noite. Artistas e atletas devem ou não participar de propagandas de bebidas alcoólicas. A recente polêmica envolvendo o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, e o cantor Zeca Pagodinho, abriu um grande debate sobre o tema. Uma discussão que, com certeza, também passa pelo direito de liberdade de expressão. Será possível estabelecer algum tipo de controle nos meios de comunicação, sem que isso seja considerado censura? Comerciais de bebida e cigarro deveriam estar sujeitos às mesmas regras? Bem, tudo isso e muito mais no Direito em Debate, que está começando agora, ao vivo, para todo o Brasil. Vamos ver quem são os nossos convidados. O advogado e procurador da OAB Sessão Rio de Janeiro, além de professor de Direito Processual Civil da PUC, Ronaldo Kramer. O consultor do Ministério da Saúde, Marcelo Cruz. O professor adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Gustavo Binnenboen. E, completando a nossa mesa, o professor de Direito Constitucional da UERJ, Daniel Sarmento. Como sempre, o coordenador jurídico do debate é o advogado José Fernandes Júnior. Boa noite, é tudo bem? Boa noite, Cris. Hoje não é nem coordenador, hoje é aluno, né? Hoje eu vou aqui com as feras aqui, vou certamente aprender muito sobre esse tema. E que é um tema novo para a maior parte dos juristas aqui no Brasil, do ponto de vista como a coisa está sendo colocada agora. Uma vez que a nossa Constituição cidadã, de 88, ainda não completou ainda 20 anos, então ela acaba suscitando muitas lacunas, muitas polêmicas, muitas interpretações. Depois de termos saído aí de um longo e tenebroso apagão institucional, né? Que foi a ditadura militar que a gente viveu aqui no Brasil. Então, para a reconstrução da democracia, às vezes, a gente pena um pouco. Mas, para entender um pouco esse tema, eu queria, começando aqui com o doutor Marcelo Cruz. O Ministério da Saúde é a favor da censura? Que acusação que se faz, muitas vezes, é essa, né? Na realidade, eu acho que a questão é definir o que pode ser utilizado como direito de expressão, o que é que não pode. Porque a questão do álcool, um dos aspectos, tem muitos aspectos que são importantes, mas um deles é que o álcool é uma droga. As pessoas costumam não lembrar disso, porque é uma droga lícita, mas é uma droga que provoca dependência, provoca abuso. E, portanto, a discussão é cabível propaganda de uma droga, e eu acho, eu apoio a postura do Ministério da Saúde de restringir a propaganda do álcool nos variados aspectos, inclusive questionar essa questão de celebridades fazendo propaganda do álcool. Quer dizer, tem uma série de dados que mostram os graves prejuízos da população, de uma forma geral, prejuízos da saúde, acidentes de automóvel, situações relacionadas à dependência e relacionadas ao abuso, violência, violência no trânsito. E isso tudo motiva a preocupação do Ministério da Saúde.